E aí, Macanha, me conta, o tráfego no Facebook tá morto? O que você acha? Sempre tem essa dúvida, né? Ah, o Facebook morreu? Porque às vezes não tá tendo o alcance que realmente você queria, né? Então tem sempre um embasamento em cima disso, né? Ele fala que o tráfego orgânico das publicações, ele é influenciado realmente pelo número de curtidas na página, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Uma página que tem menos de 100 curtidas, mil curtidas, né? Desculpa. Ela tem em torno de um alcance de 25%, né? De seu público. Em contrapartida, né? Cada um tem sua, né? Entre mil e dez mil, mas quem tem mais de 100 mil, né? Tem um alcance de 7,7%. O que isso quer dizer? Faz com que quem tem mais curtidas tenha que investir pra poder alcançar mais pessoas, né? Então, foi uma estratégia muito boa que o Facebook fez pra que assim... Pra monetizar a plataforma dele, né? E conseguir fazer um negócio com essa rede social. Então é mais ou menos assim que funciona, porque não é à toa que o Facebook se tornou aí uma das empresas mais ricas do mundo, com ações, né? Mais valorizadas. É porque tem essa estratégiazinha aqui por trás.